Opa, boa tarde. Boa, seu moço. Bom? Eu sou da companhia de energia, tudo bem? Ah, moço, olha. Se você veio pra cortar a luz aqui, você quebrou a cara pra modo que aqui tá tudo certo. Não, senhor. Eu vim aqui pra saber quem que fez aquele gato ali, ó. Aquele gato. Não pode. Ah, moço. Aí eu não sei, né? Ali não é minha casa. Minha casa é essa aqui, né? Ali é casa do Gosmão. Eu sei que eu não vou ficar falando coisa de coisa que é coisa que não tem nada a ver com as minhas coisas, né? É que fazer gato não é permitido, senhor. Por isso que eu quero saber quem fez o gato porque precisa desfazer. Ah, moço. Eu sei que não pode fazer gato, né? Mas se tem um gato ali, você tem que averiguar quem foi que fez o gato por modo que você é direto na pessoa. Eu, como não tenho nada a ver com isso, eu cuido aqui da minha casa. Eu não tenho nada a ver com a vida dos outros. Não sou fofoqueiro, não vou ficar falando da vida dos outros pra você, não. É, duro. Você que se vire, procura no sistema e veja quem que fez esse gato aí. Procura no satélite, as câmeras mostram tudo. Bom, então tá bom, moço. Olha, eu vou embora, mas quando eu voltar aqui, não é mais pra ter esse gato aí, não. Porque a multa é 15 mil reais, viu? Só pra você ficar sabendo. Tá bom, moço. Tá bom. Pode deixar, pode deixar. Eu vou falar pro Gusmão. Eu falo pro Gusmão tirar esse gato aí. Ele que fez, ele que desfaça. Eu falo pro Gusmão. Eu falo pro Gusmão. Eu falo pro Gusmão. Eu falo pro Gusmão.